. Jesus, essa roda está quase perto, está do lado. A roda desse lado aqui, está do lado atrás. É, normal. Nunca se preocupa, Masha. Não, Masha. Está bom, olha. Está bom, olha. Está bom sim. Apagas melhor o carro, então apagas o sapo. Deixe-me, deixe-me. Fique sozinha que mais tem. Deixe-me sair. Sai daí. Tu ouvi tudo. E tu ouvi tudo. E tu ouvi tudo. E tu ouvi tudo. Tchau. Tchau. E agora?